A Defesa Civil está fazendo alerta aí também de temporais não só em Franca, mas em várias regiões, Quíndia. Exatamente, Samuel Sintra. As autoridades estão a postos, estão prestando atenção aí com todos os seus equipamentos e sistemas de monitoramento e anunciam aí, portanto, esses dados. 100 milímetros de expectativa para a região metropolitana, Baixada Santista, São José do Rio Preto, aqui a região de Franca, Ribeirão Preto e Araraquara, Samuel. Pois é, temos ainda também outras regiões, com 110 milímetros, Presidente Prudente, Marília, Arassatuba e Bauru. Isso, 120 milímetros de chuvas, ali são esperados na região do Litoral Norte, Campinas e Sorocaba. Vale do Ribeira e Itapeva, Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira, o maior índice, a previsão pluviométrica de 150 milímetros.